Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, Cuida de mim, cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz esse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Se as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajudem a passar. Se ficaram águas em mim, vai tirar meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curar meu corpo na dor, vale-me ao peso da cruz, e interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, No meu caminho, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Amém.